Flávio 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 Quero saber do teu amor Então agora não me toca Quero saber se eu posso me tocar Quero saber se eu posso me tocar Mas para ti sou sempre o vilão Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda assim Tu Me vejo escândalos Perjudiquei-me várias vezes por caprichos teus Todo o respeito matou por vida em mim Foste egocêntrico, egoísta, o que é de bom? Queria só pra ti Mas eu te compraste tudo o que soubesse dar Não Fiquei carente de carinho enquanto tu te tens de sobra Mas ainda assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Quero saber se eu posso me tocar Quero saber de amar o meu Deus Quero saber do teu amor Então agora não me toca Quero saber se eu posso me tocar Quero saber se eu posso me tocar Pois eu preciso respirar, não usares por aí, baby Pois não foi volta de aviso, não foi volta de aviso Então agora não me toca, eu quero saber de aviso Eu quero saber de aviso Eu quero saber de aviso